Em Presidente Prudente foram confirmados mais três casos de sarampo, agora já são cinco registros positivos da doença em 2019. O que aumentou a procura também pela vacina nas unidades básicas de saúde. A Prefeitura está fazendo uma capacitação com profissionais para atendimento e também orientação sobre o sarampo. A pequena Beatriz, de quatro meses, ainda não tem idade para tomar a vacina do sarampo, mas os pais já estão preocupados. A gente já tomou, a minha já está certa, a minha esposa também, mas é sempre uma preocupação muito grande, não pode correr isso, não. Medo que cresceu com a divulgação do surto da doença no país e da confirmação de cinco casos em Presidente Prudente. Por isso que nós íamos tomar a vacina. A gente tem medo, ele tem só seis meses e aí apareceu as banchinhas, a gente já corre para dar a vacina antes de acontecer alguma coisa. Ainda mais a gente que tem criança, tem que tomar cuidado, bastante preocupação. Mas lá em casa já está tudo sob controle. Três deles foram na Zona Sul, no residencial Anitta Tiese, Vila Liberdade e Jardim Itaipu. Nesta UBS que atende bairros próximos, está grande a procura pela imunização. As pessoas têm ficado preocupadas, algumas têm vindo com a vacina em atraso, outras procurando serviço com a carteira, para ver se está ok, se está faltando alguma vacina, o serviço aumentou sim. Na intensificação de ações para conter o avanço dos casos, as unidades de saúde vão iniciar uma varredura nos bairros. E haverá também um trabalho de capacitação com médicos e enfermeiros que estão na linha de frente de combate à doença. Diante de qualquer situação, qualquer agravo, se recomenda uma reciclagem dos profissionais. E no caso específico de sarampo, é uma doença que era totalmente erradicada. Então os médicos mais novos, não só médicos, mas enfermeiros, desconhecem essa doença. Então, uma razão a mais para que seja intensificado isso daí. Em cidades com casos confirmados, crianças com idades a partir de seis meses devem tomar a primeira dose. Já quem tem até 29 anos e apenas uma dose, precisa fazer o reforço. O sarampo é uma doença altamente infecciosa, explica o médico sanitarista. E é preciso ficar atento aos principais sintomas. A doença, ela se caracteriza por um exantema, a pele fica vermelha, febre, tosse, lacrimejamento, conjuntivite. Então, diante de qualquer suspeita, como qualquer outra doença, tem que ter uma avaliação médica. Olha só, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 2.753 casos. E o detalhe é que 98% dos casos estão aqui no estado de São Paulo. Tem que ficar atento, viu gente? Em relação a esses casos aí de prudente, um é de uma criança de 1 ano e 11 meses e outros dois de mulheres entre 24 e 26 anos. Há varredura com visitas de casa em casa nos bairros onde moram as vítimas começam amanhã.